Ontem foi entregue a comenda profissional da imprensa 2024. Eu tive o prazer, a alegria de receber essa comenda, assim como o Ricardo Miranda, profissionais que passaram aqui também pela TV Alterosa e outros profissionais da cidade. Vamos ver. A segunda edição da comenda reuniu 17 profissionais que atuam em diferentes áreas da comunicação. Cláudio Miranda foi um dos homenageados da noite. Através do vereador Zé Brás. Um momento como esse mostra que a gente está no caminho certo, né? 12 anos de Alterosa Alerta, um projeto novo, né? Diferente, mas que acima de tudo a gente continua com o mesmo DNA, com um jornal bastante participativo e ter o reconhecimento por parte da Câmara de Vereadores, essa indicação, acho que mostra que a gente está trilhando um caminho legal. E a gente deve seguir por ele, sempre, né? Como sempre falo, dando voz a quem precisa. Ricardo Miranda recebeu a condecoração do vereador Capitão América. Ele destacou a importância do reconhecimento do trabalho da imprensa em tempos tão desafiadores. É uma honra, Ana, estar entre tantos colegas que desempenham um trabalho tão difícil, que é o jornalismo, que é a comunicação. Já são quase 12 anos de TV Alterosa e eu me sinto muito feliz de estar entre os homenageados pela Câmara Municipal. Outros profissionais que já passaram pela tela da TV Alterosa também foram reconhecidos, assim como a Marcela Knup, através do vereador Israel da farmácia. São 14 anos de estrada no jornalismo, eu estou muito feliz e a minha carreira é do coração, né? Sou jornalista, sou comunicadora de coração. Faço realmente o que eu amo e hoje eu estou muito emocionada e feliz. Para o presidente da Câmara de Divinópolis, essa premiação é um ato de reconhecimento do poder legislativo aos comunicadores que contribuem para o desenvolvimento do município. Eu sempre falo o que seria da população mundial, nacional, municipal, sem a imprensa. A imprensa é muito importante, né? Então eu acho que é mais que justo a Câmara estar aqui hoje valorizando o profissional da imprensa. Até mesmo que amanhã, 7 de julho, comemore-se o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. As homenagens também se estenderam a jornalistas divinopolitanos que atualmente trabalham em outras cidades. Fernanda Moraes veio de Belo Horizonte só para receber a comenda do vereador César Tarzan. Eu não estou mais em Divinópolis, mas independente do lugar que eu esteja, Divinópolis vai sempre comigo, né? Então já são 20 anos de TV Alterosa e desde que nasci, então, mais de 40 de idade de Divinópolis. Então é sempre um orgulho poder estar aqui e receber essa homenagem. É uma honra para mim e por representar a TV Alterosa. Luiz Otávio, também da Alterosa de Belo Horizonte, homenageado pelo vereador Edson Souza, destacou a importância de ter o trabalho reconhecido em casa, mesmo ainda tão jovem. Nasci aqui, fui criado aqui e fui para BH para estudar. Acabei passando por diversas emissoras e hoje estou na Alterosa, que para mim é o maior orgulho. Estar aqui representando a Alterosa de BH nesse evento muito lindo, que é para homenagear esses profissionais que são tão importantes para a cidade, né? Bom, parabéns a todos os homenageados. Olha aqui que legal, ó. Eu fico muito orgulhoso de receber essa homenagem também. É a minha terceira que eu recebo aqui em Divinópolis, né? Essa cidade que eu aprendi a amar acima de tudo. Então, muito obrigado mais uma vez ao vereador Zé Brás, todos os vereadores. E parabéns a todos os profissionais de imprensa, inclusive aqueles também que não receberam, neste momento, a comenda, porque a gente sabe que são 17. Tem inúmeros profissionais aqui em Divinópolis que mereciam também recebê-la. Mas nós sabemos que o trabalho, ele é feito em equipe. E se as coisas acontecem para a gente, é porque tem muitas pessoas trabalhando para que isso aconteça. E estou completando agora 20 anos de jornalismo. Nós estamos comemorando 12 anos de Alterosa Alerta. Inclusive, ontem apareceu uma lembrança para nós aqui, que há 10 anos o Alterosa Alerta era apontado pelo Ibope como o número 1 da hora do almoço. Um feito histórico nunca na história do telejornalismo regional. Um jornal de uma emissora que não fosse aquela que, até então, né, era, de certa forma, a preferida do público no seu telejornalismo. Nunca uma outra emissora teve um telejornalismo, um jornal à frente do Ibope. E graças a Deus, graças ao trabalho de muitas pessoas e a sua confiança acima de tudo, nós conseguimos isso. Ou seja, um trabalho feito a muitas mãos. E a gente segue dando voz a quem precisa. E a gente segue dando voz a quem precisa.